Quem foi Audrey Hepburn? Huston, ou simplesmente, Audrey Hepburn, foi uma premiada atriz, modelo e humanista belga, radicada da Inglaterra e Países Baixos, eleita em 2009 a atriz de Hollywood mais bonita da história. Hepburn, que nasceu no dia 4 de maio de 1929 em Heichelles, na Bélgica, estrelou diversos filmes, entre eles Bonequinha de Luxo e A Princesa e o Plebeu, filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, além de indicações ao Globo de Ouro. Em 8 de fevereiro de 1960, ganhou uma estrela na calçada fama de Hollywood, em homenagem a sua dedicação e contribuição ao cinema mundial. Em 1987, deu início ao seu mais importante trabalho, o de embaixatriz da Unicef. Audrey, tendo sido vítima da guerra, sentiu-se em débito com a organização, pois foi a administração das Nações Unidas para Auxílio e Reabilitação que deu origem à Unicef, que chegou com comida e suprimentos após o término da Segunda Guerra Mundial, salvando inclusive a sua vida. Ela passaria o ano de 1988 viajando, viagens essas que foram facilitadas por seu domínio de línguas, sendo que Audrey falava fluentemente francês, italiano, inglês, neerlandês e espanhol. Diagnosticada com câncer de apêndice que espalhou-se para o cólon, Audrey faleceu às 7 horas da noite do dia 20 de janeiro de 1993, sendo sepultada no cemitério Tolokinas, na Suíça. A CIDADE NO BRASIL